Agora 3 de maio, calendário do video show, é dia de comemorar a tradição sertaneja, meu povão, e em especial, a nossa música sertaneja que conquistou todo o Brasil. E olha quem apareceu pra festejar o dia do sertanejo com a gente, quem será, quem será, quem será? Roda aí. Fala galera do video show, que alegria esse dia muito especial, o dia do sertanejo. Eu que através do bem sertanejo, né, no Fantástico, venho tentando levar cada dia mais um pouco da nossa história, da nossa cultura, da nossa raiz, da nossa música sertaneja. Parabéns todos nós sertanejos, parabéns a sua música sertaneja. Beijo video show, valeu turma! Beijo turminha! Beijo Michel, obrigada! Tem dois sertanejos aqui, eu sou de Cuiabá, Matou Grossão. Aqui de Jacareí, olha, povo sertanejo, a gente vai tocar o berrante até o final do show.